Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal e, como prometido, o homem que já faz parte do canal, Juninho Manela, mês do Juninho, que merece, que ajudou muito lá no começo e agora sempre que pode estar aqui morando em Sorocaba. Juninho, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, prazer imenso aí, é mês-versário do Juninho aqui no... Tá aí, garoto, tá tudo sujo, tava treinando, fazendo pós-treino do São Bento. Aliás, agradecer o São Bento pelo espaço, pelo CT, tá aqui as redes sociais do São Bento. O Juninho, vocês já sabem, mas tá aqui também. Juninho, bom demais ter você aqui e se viu lá no último vídeo que a galera pedindo pra caramba pra gente ter o canal junto, hein. Pediu? A galera pediu, mas agora a gente tem que ajudar a gente com o nome. Tem que ajudar, galera. A galera é boa de escolher o nome. Galera, qual nome será que a gente daria pra esse canal, assim, tem que ser o nome fera. Como eu tava comentando com o Falcão fora das câmeras, a ideia, vou falar aqui, até lá a gente já acertou, né, tudo? Porque senão o pessoal roube ideia. É, né? Aí a inauguração é na mansão nova do Falcão. Aí, moleque, feio. Tá ligado? Pega aí, põe aí, projeto do Iguatemi Shopping, assim, é a casa do Falcão. Aí a gente pode fazer alguma coisa lá já. Mas bom, tipo assim, alguma coisa, eu e você, aonde a gente posta poucos vídeos, mas vídeos assim, que tipo, só fazendo coisa pica, top, decisiva. Tipo um golaço que pega aquela semana no mundo e a gente tem que refazer. Vem fazer. Nossa, verdade. Isso é legal também. E aí, até coisa um pouco diferente, por exemplo, igual você fez ali na decisão, você pegou, você foi de letra, pão no ângulo. Desafiar a galera a fazer também. Verdade. Verdade. Gente, aproveitando o Juninho aqui, hoje é o desafio do travessão. Só que não vai ser o tradicional, vai ser por etapas. Então nós vamos aqui ter três bolas cada um. Juninho, é o seguinte, acertou duas bolas no travessão, vai pra outra etapa que é entre o pênalti e a meia lua. Acertou uma, vai pra última etapa que é na meia lua, acertou, acabou. Quem acertar quatro nas etapas ganha esse desafio. Demorou. E aqui, você acabou de treinar, você bateu na bola, aqui você vai ter muita vantagem sobre mim. Então você vai devagar. Que mentiroso, velho. Vamos embora? Você é muito falso. Não, senhor. Por que você é tão falso assim? Não, senhor. Pô, você tá aqui treinando todo dia, chutando nesse gol todo dia. Eu cheguei aqui do nada e tenho que chutar na barra. Não, mas no travessão a gente não pode acertar o travessão, a gente tem que acertar o gol, tá vendo? Então vai ser muito mais difícil pra mim. Então vamos? Vamos. Duas, uma e uma. Duas, uma e uma. Tiagão, faz favor pra nós. Fica ali no gol, repondo a bola pra nós. Fica ali, fica ali. Tiagão, gente. Filma lá o Tiagão. O Tiagão vai ajudar a gente. O Vizi hoje tá de... O Vizi hoje tá com preguiça. Vai o Tiagão. Olha lá o Vizi lá. Não, o Vizi manda nesse canal agora. O Vizi é o dono. Já era, acabou. O Vizi que manda em tudo. Tá louco, hein, Vizi. Já foi mais humilde. Tiagão, você vai ficar aí pra repor a bola e você é o VAR. Aquela bola, pegou, não pegou, você que vai ser o decisivo. Não esquece que você é do meu canal. Vem cá, deixa eu... Vem cá pra gente falar pra galera. Fecha aqui, fecha aqui. Galera, vamos fazer um lance da hora. Tipo assim, se você chutar... Fecha aqui, fecha aqui. Se você chutar de letra, letra no V... Vamos encher o pé nele a primeira aí. Da letra no V, você alta o pé nele. Fechou. De letra a primeira. Pode ser? Os dois juntos a primeira. Você vê aí se pegou que ele rouba. Pode ir? Pode ir. Valendo. Que trairagem, velho. Então vai. Pode ir? Vai. Ai! Ai! Mas você chutou minha bola? Aham. Nossa senhora! Nem subiu. Por isso que eu não chutei. Agora eu acerto, velho. Já era, Falco. Ó. Ó! A primeira tá lá. Você jogou com a mão. Eu não vi. Você jogou com a mão. A primeira tá lá. Você jogou com a mão. Eu vou ganhar esse. Então peraí, deixa eu chutar. O almoço vem, galera. O almoço vem. Não tem nada. Um a um. Ah, não pode fazer isso. Isso aqui é tática. Um a um. Vai. E aí a batida, ó. Dois a um. Ah, pegou. Você viu? Você viu? Eu prometo. Eu fico. Você foi chutar pra Zua e pegou. Agora é aqui. É uma só? Ai! É uma? Não, como foi rápido, vamos combinar antes já. Ei, peraí. Não, então foi era aí. Vai fazer o seguinte. Foi duas lá. Duas aqui, duas ali. Você fala, só dá um tempinho mais de um chute. Tá. De um pro outro. É que o Juninho, aquele lá não pegou dele, né? Então não valeu. Pegou. Pegou. Prometo que pegou. Pegou. Não pegou? Pegou. Pegou. Eu roubo, mas essa vez. Foi o primeiro. Nossa. E uma. Ah, essa aí não dá mais. Duas. Não, gente. Fez chique. Não, fez não. A bola aí. Meu Deus do céu. Quando um acerta, o outro acerta. Olha a segunda, olha a segunda. Olha a segunda. Olha a segunda. Nossa, que coisa feia. Agora é daqui? Daí de dentro do Meia Lua, mais duas. Tipo daqui ou ali? Posso chutar já? Daqui ou aqui? Não, sou eu. Não vem não. É aqui? É. Meu Deus. Olha uma tática, uma tática. Tentando fazer o gol. Ai. Nossa, que bola é essa, velho? Dá, dá, dá. A bexiga? Dá, dá. Posso chutar já? Não, não, não. Você já chutou. Eu vou ganhar essa, hein? Calma. Você precisa acertar duas aí. Eu preciso te buscar logo. Dá a bola. Dá a bola. Duas e duas, hein? Ó. Ó, a gente. Ixi, já era. Mais uma aqui? Só aí eu ganho? Mais uma só, você ganha. Ó, se eu acertar agora, continua a rodada. Pode ser? Você que manda. Então vai. Preciso sair daqui pra ela te incomodar, cara. Ele tá por uma, eu tô por três. Pode ir. Nossa senhora, gente. Já era. É agora, galera. Aquela mitada, ó. Posso falar? Estilo Falcão. Vai, vamos ver se aprendeu. Isso. Cheguei, Juninho. Calma, calma. Vai. Ai! Nossa, tirou com o olho, velho. Não. Ai! Não, não, fora. Ai, nossa, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar ele da zona de conforto. Não. Vai. É agora, é agora ou nunca. Eu tenho que aproveitar que eu tô bem na frente. Nossa, vou só cascar, velho. Vem, vem, vem. Melhor que faz. Aí, aí. Não, aí não vale já. Tem que ser no meio da melo. Isso! Ai! Acabou! 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 Quer continuar ou não quer? Eu preciso passar daqui ainda. Quer ou não quer? Peraí, deixa eu acertar. Não. Quer ou não quer? Eu não acertei nenhuma daqui? Você ganhou, porra. Você quer continuar? Não. Você quer mais uma série? Só se você... Você quer ganhar? Não, pra mim você ganhou. Esse chute eu empatei ou foi o meu primeiro? Você é o primeiro. Ah, tá. Então você ganhou. Ganhou, gente. Vem no meu canal, ganhou. Semana passada. Como é que foi? Ó, foi assim, ó. A primeira foi uma derrota humilhante. É. Perdi assim feio na minha área ainda, chutando aqui a entrada da área, atacante. Foi feio. Aí na segunda eu ganhei. Foi 1x0, a diferença de 1 pra mim na bicicleta. Foi empate. Como você ganhou esse? Foi empate. Foi uma vitória, um empate e uma derrota. Certo? E agora? E agora a gente desempata lá no meu canal, pode ser? Bora, fechou. Fechou então. Lá no vosso canal, galera. Vou gravar com ele agora. Mais um vídeo do canal, a gente segue de novo o São Bento nas redes sociais. Agradeço ao São Bento, o Juninho, o vosso canal. E ó, semana que vem tem mais. Valeu? Grande abraço. Tamo junto. Comenta, comenta. Não esquece. Como é que vai chamar o canal do Falcão e do Juninho? Comenta muito. Sempre bom ter vocês aqui. Abraço. Fui. All go.